Thaís, o amor romântico, tal como a gente conhece, ele é principalmente uma criação literária. Quando eu digo criação, eu não quero dizer que é uma invenção, uma falsidade. Mas a forma como a gente acaba pensando nele, a gente tem textos, inclusive em português, textos incríveis, traduzidos da Idade Média, da época, século XII, XIII, XIV, que fala desse amor, que serve de matriz para tudo depois, inclusive para uma história como a de Romeu e Julieta, que é a ideia do amor que não tem lugar no mundo, porque ele é tão descolado do mundo concreto, ele é tão desinteressado no mundo concreto, ele é uma obsessão, por exemplo, me vem aqui na cabeça um trecho medieval francês falando do amor, logo na origem desses contos, em que diz assim, o amor é uma doença do pensamento. Maladie de la pensée, é uma doença do pensamento. É um pensamento, você fica obcecado pela pessoa. Há sempre um impeditivo nesse tipo de história de amor cortês ou romântico. Esse impeditivo faz com que o desejo aumente mais. Veja que na cena, ele está num baile dos Capuleto, certo? E quando ele abre, ele sai, porque ele está no círculo atrás, e aí ele vê a Julieta. Então ele busca um espaço para que ele consiga ver, para que ele consiga ver a Julieta sem ninguém estar na frente dele. Na hora que ele faz isso, ele toma consciência de onde ele está, e aí ele põe a máscara. Por quê? Porque ele é bom técnico, ele não pode estar ali. Então, ele poderia ser morto se ele estivesse ali. Então, toda narrativa de amor medieval, que atravessa a história do Ramiro e Julieta, passa por um impeditivo imediato. O desejo cresce na medida em que o amor é proibido. Se a gente pensar em hoje, com essa ideia, e o Nelson Rodrigues suspeitava muito disso, que quando começa a se falar em liberação do desejo, liberação do sexo, não sei o quê, que o amor ia ser cada vez mais perseguido. E o Nelson costumava dizer, que era um romântico, que o amor será caçado a pauladas pelas ruas. Vamos voltar um pouco. O impeditivo imediato no caso de Romeo e Julieta era a enorme inimizade, intransponível inimizade entre as famílias. E agora, no caso contemporâneo, o que é que faz com que essa afirmação do Nelson Rodrigues seja verdadeira? Por que o amor virou o Judas da sociedade contemporânea? No caso do Nelson Rodrigues, o que ele está pensando é que quando você tenta suspender os impeditivos do desejo, você banaliza o amor. E aí, na medida em que você não é capaz de amar, romanticamente, nós estamos falando de amor romântico, na medida em que você não é capaz de amar, você começa a odiar quem ama. Daí a ideia de que o amor vai ser perseguido a pauladas, o amor vai ser cada vez mais visto como uma coisa absolutamente degenerada, que as pessoas não devem experimentar.